Oi pessoal, tudo bem? Eu vi essa dica e resolvi testar também. Eu espatulei meu bolo normal com chantininho branco, depois apliquei um pouco do chantininho vermelho e vim espatulando. Ficou uma camada mais grossa, tradicional do branco, né? E uma mais fina do vermelho. Essa técnica é boa pra bolo de cores mais fortes, vermelho, azul, preto, né? É porque chantininho que precisa de mais corante pra chegar no tom, costuma manchar a boca, o dedo e língua, né? Quando você come e também pode amargar. Eu faço chantininho, então o sabor de amargo é bem raro, mas gostei da técnica. Espero que vocês também utilizem. E fica aí a dica pra vocês estarem fazendo esses bolos de cores mais fortes. Um grande beijo. Tchau, tchau! Tchau!